Tem o peitão muito grandão, mas quer botada no bundão Peita é pra amamentar, e ela não tem filho não Não importa o tamanho, se ela senta é com a raba Vai, 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 cavala Vai, 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 cavala Vai, 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 cavala Não importa o tamanho, se ela senta é com a raba Vai, 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 cavala Vai, 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 cavala Vai, 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 cavala Não importa o tamanho, se ela senta é com a raba Não importa o tamanho, se ela senta é com a raba Vai, 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 cavala Tem o peitão muito grandão, mas quer botada no bundão Peita é pra amamentar, e ela não tem filho não Não importa o tamanho, se ela senta é com a raba Vai, 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 cavala Vai, 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 cavala Vai, 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 cavala Não importa o tamanho, se ela senta é com a raba Vai, 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 cavala Vai, 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 cavala Não importa o tamanho, se ela senta é com a raba Não importa o tamanho, se ela senta é com a raba Vai, 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 cavala Não importa o tamanho, se ela senta é com a raba Vai, 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 cavala Obrigado.